A CIDADE DE LETÓPOLES PELOS DEUSES, O QUE DEVO FAZER? O QUE ACONTECEU? OS DEUSES ME MALDIÇOARAM, PERDI MINHA FAZENDA E MINHA ESPOSA PARA MY IRMÃO EM YAMU, E AGORA PERDI O POUCO QUE ME RESTava. MINHA CARROÇA FICOU PRESA NUMA VALA LONGE DA CIDADE, DE NOITE, OUVI RUGIDOS TERRÍVEIS, E ABANDONEI ELES, MEUS POBRES BOIS, TUDO O QUE EU TINHA, O QUE EU POSSO FAZER? RUGIDOS, NÃO TEM NENHUM ANIMAL GRANDE NESSA REGIÃO. NÃO FIQUEI LÁ PRA DESCOBRIR, ELES ERAM O ÚLTIMO PRESENTE QUE GANHEI DE MEU PAI, CUFU E QUE ERA, E EU DEIXEI ELES LÁ, TUDO QUE ERA MEU. QUANDO EU ESTIVER POR LÁ, VOU VER O QUE DESCOBRO. POR ENQUANTO, CONCENTRE SEU TRABALHO EM SUA NOVA CASA. RUGIDOS, NÃO? MUITO OBRIGADO. MINHA CASA FICA A DIREITA DA ENTRADA DO TEMPLO. QUE VOCÊ VOE COM AS ASAS BRILHANTES DE OROS. COM O PADO COSO QUE FÁM facto, EM CRENZE REAL, DE NE aujourd'O EM EX PV̀ HISTÓREGDaddy. DO GVRANTEO COMO DIZANNE APRICADA A MARHA. TEM BErą QUER SMELL voyage A MÃO? E ele tá com tanta coisa aí, né? Vou arrumar 30 por isso lá. 30 vezes 300. 30 clientes aí só dá 9 mil reais. Aí dá pra ir. É 5 mil que você falou? Vamos ver como estão amarrados. Que bicho é esse? Um leão branco? Olha, era leão. Ah, outro sacrifício para a senhora do medo. Derramem o sangue do forasteiro pela dama do massacre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você vai sofrer por isso. Meu Deus. Ele é mago. Eu gosto do negócio assim. Agora eu não entendi porque o moito está muito aqui. Ainda bem que eu vim atrás de vocês. Se não, acho que Nehri estaria morto e vocês seriam comida de leão. Hum. Hum. Ah. É um leão lá. É um leão lá. É um leão, tá bom, tá bom? É um leão lá. É um leão lá. É um leão tuatório. Vai, você achou o Kufui que era? Hoje eu choro lágrimas de alegria. Olha só tudo o que fez desde que nos vimos. Achei uma coisa estranha dentro da casa. Despertou minha curiosidade, mas também me apavora. Você quer ver? Mostre. Quando escravei aquela sala principal, achei umas inscrições sinistras na parede. Inscrições antigas. Não faço ideia do que dizem, mas me tremem até os ossos. Elas são antigas, mas incompletas. Falta muita coisa. Apagadas pelas areias do tempo. Você acha que é uma maldição? Vou perguntar na cidade. Tá bem, mas o que eu faço? Não sei se posso dormir aqui. Você vai ficar bem. Você devia falar com o Ramesso. Ele conhece todos daqui e sabe tudo o que acontece. Deve saber mesmo. É muito difícil quando eu faço. É muito difícil. É muito difícil. é o 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 estou de passagem mas investigando o mistério você achou hieróglifos antigos na sua casa não é o normal não me preocupei muito por quê significam algo ainda não sei posso ver claro que pode me diga se devo me preocupar outra parte da mensagem esta mensagem inteira ao que parece é uma visão profética onde fica esse templo o 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 não sei se ele está vivo vou te tirar daqui depois acho ele cuidado acho que ouvi barulho de cobra aqui e e pode deixar ele comigo você precisa voltar e achar o baba depressa ele pode estar machucado cuide dele eu vou procurar o seu outro irmão obrigado né o 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 está tudo bem o 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 libertar como o 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 muito obrigado o 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 vamos entregar todo esse tesouro a gente pode se aposentar em lesbos com tanto ouro então rata do deserto se esse baú não chegar ao Pompeu este navio também não vai vamos rastejar pelo Hades para entregá-lo se for preciso o justo de volta ao trabalho seus flacos preguiçosos tamasis meu garoto mexa-se fomos contratados para subornar Pompeu salvar a rainha e tomar um reino só mais um dia de trabalho pra gente o 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 devem ser os bandidos que o historiador mencionou onde será que eles guardaram a espada de ptá o 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 ouviu isso os olhos irmão não podemos passar lutem juntos o 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